Mexo, mexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo... Oi, gente! Eu tô na minha casa aqui, né? Então a gente vai dançar, eu vou dançar uma dança, só que pra isso tem que escolher a dança. Então a gente vai escolher aqui que tá difícil, porque tá difícil! E logo, logo você vai aprender comigo, Gabriela Saraiva, uma dança maneira, que eu nem sei qual que vai ser. Acabei de escolher a música, e a música é Endoidô, uma música do Kids Festival, que é espetacular, que eu adoro dançar. Aí você, quando for no nosso show, já vai tá dançando, requebrando, junto com a gente. E aí você, quando for no nosso show, já vai dançar, eu vou 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 dançar. Deixar a cabeça para frente, vai balançando o corpo, eu vou mostrar como é demais. Deixar a cabeça para frente, vai balançando o corpo, eu vou mostrar como é demais. Deixar a cabeça para frente, vai balançando o corpo, eu vou mostrar como é demais. Deixar a cabeça para frente, vai balançando o corpo, eu vou mostrar como é demais. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, já está na hora de se inscrever, né? Um beijão e tchau, tchau.